ontem mesmo sofri racismo te juro entrei na loja o segurança pensou que eu era engenheiro meu pai é forte nos placos me deu um carro aos 18 mas olha só não vem falar que eu não mereço tá já ouviu falar na revolta do condomínio playboy se achando no carro do estortilheiro johnny convida dez essa já virou ino não tá daqui só queimando do marroquino já ouviu falar na revolta do condomínio playboy achando no carro do estortilheiro johnny convida dez essa já virou ino não tá daqui só queimando do marroquino salve salve rapaziada johnny me sim pega todo o bagulho essa batalha que eu vi tá ligado lá no momento lá eu achei que o primeiro round o magrão e o prato tinham ganhado vamos ver agora analisando tranquilo como você tá focando em batalha aí pai tio vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aqui é sem fluido rap versus prato e magrão e marcha tava entendendo muito bem esses dias o jurado não tá ligado fica muito entendo essas porra mas esse dia é muito menos cadê o vários dois a zero tem mais batalha que eu achei que foi dois a zero os cara não deram dois a zero não sei qual é o critério não tô sabendo legal é complicado troca te falo ó minha batalha foi o cante versus o neo e o grafite na no meu jeito de analisar na hora lá eu achei que foi dois a zero para nós tá ligado jurado e é o terceiro round pra mim dois a zero essa aí também eu achei dois a zero vamos ver agora sair como é que foi eu tô ligado que é uma grão e o prato na minha frente pode pá esse daqui dessa semana tomou dois a zero esse daqui certeza tava com saudade de apanhar hoje eu vou te bater porque minha rima incendeia esse daqui é a cara de são paulo o do rap é a cara da aldeia o que parceiro vai ficar fazendo a cara de desenho o talento que você quer coloca na mesa pode ter certeza que eu tenho esse daqui é o freestyle e essa rima a briga é de cachorro de rua só que ele tá tomando meu parceiro e tá suando frio não tem problema porque o meu caramelo domina essa sua eixo a lá morrer no meio fio rá 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 rei ô anda 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 lá rá 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 ráumes sem briga de cachorro pega essa visão que nessa aqui eu não lavo simplesmente eu mordo você gar工aco lá e depois tu me matar meu parceiro só pro outro se eu ouro matando porque ele tá tirando tá achando que quem é que save no прикou chegou pra mata meu parceiro sellevado você vá morrer na técnica levada e eu no flow Mano, vai tomar a sua cara, a minha rima é rara Vai cair agora, se prepara Cê vai entender, meu mano, que eu sigo insano É melhor você não tirar com a minha cara Ele tá falando que ele é o cachorrão Por isso, né, meu mano, que cê vai sair fodido Só que ele tá moscando na sua mordida Ou seja, eu vou quebrar o seu dente de vidro Cala a sua boca, você tá de toca Tá ligado que é o rima em cima da batida E aí, sem fome, eu sou o sem dó Me tomou no foco, você vai voltar sem vida Tô bebendo 3, 2, 1 Eu não tava com saudade de apoiar Eu já te mato e boto a escrita na mesa Se eu quisesse, ia apoiar Eu ia pra 2019 e é 2024 Só a 4 e 4 na sua cabeça Gaguejou por quê? Que o bagulho é muito louco Tô fazendo rima e nessa eu vou legal Tô bota lá pra 2019, na onde cê vai me trombar Sendo mais um campeão regional Hoje eu vou te matar, tá ligado Na rima, agora não acorde Aê, caramelo Cachorro que late muito aqui não morre E ele tá achando que é o bravo Cachorro que vem pra rua, tá latindo aí pra lua Mano, você vai ser esmagado A dupla é o same flow do rap A dupla é o magrão e o prado Não adianta você me querer tirar E cachorro, se é fraco, você sai mastigado Você sai mastigado Você é um arrombado, mastiga pela metade Com certeza, nego, eu vou rimando nessa lua Porque essa dupla pesada muda essa gravidade Tá parando que aqui é o same flow Mas pra mim, meu mano, cê não tem habilidade Mas não era ele que tava parada Antes do sem vida, do que sem força de mão prade Não, cê tem que entender Tá ligado, mano, que aqui cê tá moscando Foquei em outra cita Se as copas tá paga Tô conquistando o meu plano Em 2019, você foi pro regional E eu não tinha nada na batida E hoje é 2024 O plano tá mudado Você conquistou o que na vida? Fim do primeiro round Nossa, ó, vamo lá Pra mim 1x0 o Prado e Magrão Vou explicar As duas primeiras As duas primeiras voltas Não, vamo pessoa por pessoa A primeira volta do Rap foi muito boa A segunda volta do Rap também foi boa Da hora legal A primeira volta do Prado foi muito boa A segunda volta do Prado também foi muito boa Da hora legal Tão acompanhando até aí A primeira volta do Magrão foi muito boa A segunda volta do Magrão foi mais ou menos Da hora legal também Já o Mano sem flow Não acertou no round Então a primeira volta dele não foi boa A segunda volta dele não foi boa Então pesou Tá ligado? O Prado vinha fechando nas respostas Vinha fechando todas muito bem Tá ligado? O Magrão não veio bem na segunda volta Mas veio bem na primeira Então ele ia sair pra mim Que pesou sem flow Pegou a visão Todo respeito do meu faixa Tá ligado? Tamo junto Mas é aquele pique Pra mim O Mano não conseguiu se achar na batalha ainda Não se achou no round Então Esse round aí deu uma pesada Pra mim 1x0 o Prado e Magrão Tá ligado? Diferença pouca Uma volta a mais Porque mesmo Pra mim o Prado Estão respondendo muito bem Então mesmo se o Sem flow acerta uma volta Empataria com a volta Que o Magrão acertou Equilibraria mais o round Mas mesmo assim pra mim Eles levariam Porque o Prado e o Magrão Estão respondendo O Prado vem respondendo muito bem Pegou a visão Fechando o round Fechando o round Da melhor forma Mas Como o Sem Flow não acertou Nem a primeira volta Nem a segunda volta Pra mim 1x0 o Prado e Magrão Sem cutiá Vambora E eles também acharam Eles comemoram Magrão já comprado Caralho O Prado e Magrão Respondeu o Prado Antes de qualquer coisa Geral Um passinho pra trás Segue Um passinho pra trás Dois fotos a um 1x0 do Rap Sem flow 1x0 do Rap Sem flow Não sei qual foi o critério Mas não concordo não Pelo respeito Na humildade No básico Sem querer inventar muito Porque eu sei Que quem está inventando Essa folhinha Que eles carregam Com eles aí Pra mim 1x0 o Magrão e Prado Em marcha 3, 2, 1 Viva Agora eu até entendo o Prado mesmo Por que que os caras Vejam dar um tempo Para pra pensar E revampar os argumentos Porque sabe que Os mano aqui em cima Não tem talento É legal você ver aqui Toda semana Ver os cara falar Sobre a fama É com a cara da aldeia Se a cara da aldeia Fosse sua cara Você sabe que ela Tá morrível Passa de ser feia Mano Faz o favor pra nós E tenta ser bem além Porque sem maldade Você quer encarar Os outros e bigodar Mano Mas aqui você é quem Não tem problema parceiro Eu sou consciente Porque infelizmente Tem MC que sobe A que não usa sua mente Muito feco Vou matar Que cê nem sem ideia Que que eu tenho Que que eu conquistei Com essa cara feia Eu tenho 12 aldeia Tá ligado De um bagulho Tá louco E sua rima Pra mim foi uma bosta Tudo que eu conquistei Fazendo rima Você não ganha Com essa casa de aposta Esse maluco Não faz a improvisação Hoje eu vou matar Esse maluco Agora fazendo Na disposição Esse maluco É zica E ele já tem disciplina Aqui é o J sem flow Sendo rap Milhares de rimas Pode gritar Grita Grita Como que ele ganha Mais do que o Prado Olha o que ele quer falar Sua rima não é rara Se todo mundo puxar Tem vídeo no Youtube Eu ganhei 20 mil Bateira na sua cara Olha o que cê quer falar Sou meu correria Tá ligado Que você não arruma nada Antes de divulgar a casa de aposta Eu fui a maior aposta da casa Aposta da Fasa Eu corto sua asa Por isso que eu provo Que cê tá moscando Ele quer ser a aposta da Fasa Só que nesse jogo Eu tô no ano Eu sou a promessa do ano Por isso mano Que eu sou veloz Cê falou que cara que eu tenho Você tem a cara do hype Mas a rima de verdade Cês pode deixar pra nós É a cara do hype Então você já tá enganado Porque se você montar 2019 Olha a cara de quem que era Eu raizado E é bem diferente Dos anos pra frente Nós usamos a mente O que eu fiz de dinheiro Com minha rima Você não vende vale Na tropa da vida Pega o dinheiro e sua rima Enfia no cu Que eu trabalho com a improvisação Você não entende Que eu faço minha rima Nessa daqui tô na disposição Ele é a aposta da casa Eu já tenho o meu conteúdo Sou ideologia Zebra da casa Aposta no Prado Cê perde tudo Sim Cê perde tudo Tão perdendo a fé agora Tão perdendo o tempo deles Vendo cê falando Posta na roda É por isso Que você perde rima Tá ligado o que pede Quem mudou no tempo Tá aqui na sua frente Quem que ainda é um nerd Só o problema de ser nerd Por isso que hoje Eu vou ganhar meu espaço E é por isso que Eu vim de muito longe E agora eu piso nesse cabaço Posso perder esse tempo Do beat Mas agora eu te amasso Pega seu flow e pega seu cassino Que eu sou hip hop É sorte o que faço Então tropa Terceiro round Mas vamos lá Vamos lá Ficou pessoal Aí o magrão do rap Eu achei o bagulho bem pessoal Achei, achei Que que eu já fiz de dinheiro no rap Tu não fez Divulgando casa de aposta Que que eu já fiz de dinheiro no rap Tu não fez Pegando Baile na tropa da Vents E tal Pô O bagulho ficou mais dinheiro Crime hostil Pra mim terceiro round Entendeu? Esse segundo round aí A última rima desse mano aí Ele pangou mano Te falo A primeira line tinha um bagulho lá A volta era Queria falar que ela era a aposta do ano Só que aí ele falou a palavra Só que não falou a palavra aposta Ele falou tipo ano Mas não falou aposta Falou uma coisa do ano Aí depois que ele foi falar o bagulho da aposta Já veio quanto raciocínio Acabou que ele perdeu a rima Nesse último aí Por causa de uma palavra Ele perdeu o tempo É Tipo Eu sou hip hop Tipo A sós quem faz é nóis Algo assim Falta uma palavrinha Pra poder bater o tempo melhor Deu uma corrida Desde sem flow Porque ele perde o tempo do beat Passou um pouco O tempo do beat Tá ligado? O Magrão Na primeira não foi tão bem Mas na segunda eu gostei O Prado foi bem nas duas também O Maguro tá interessante Terceiro round Vamos ver como é que vai Parar essa brincadeira aí Quem vai no terceiro round É o Magrão E o do réu Deu o estilac É exatamente Por esse cenário Que nós encostamos nas batalhas Porque infelizmente A moda agora é jogar na cara Assim sem soltar vai vencer Porque não tem como vocês ganhar Nós tem muita coisa pra jogar E você foi ouvido pra ouvir Eu tenho ouvido pra ouvir E você não tem nada pra jogar Eu sou o Valogra Se você me ouvir Cê tensa que seu ouvido vai sangrar Esse daqui é a aposta da casa Pra mim cê não é meu palpite Então volta pra estrela bet Porque eu virei uma estrela no beat Tá bom Cê virou pra estrela no seu caderno de papel Que você decora as rimas Poupado pra você rimar e prima chega no céu Toda essa estrela Toda essa bet Toda essa casa da porta Que o dinheiro que eu fiz de chinela Vai andar no pé A Globo não mostra Tá ligado que a Globo não mostra Estou fazendo rima aqui Caralho Essa foi punch Viado Essa foi punch Papo reto Nossa gordão Papo reto Papo reto Papo reto Papo reto Hoje nós recebe pra rimar Mas nós já porra Trabalhou pra poder pagar Pra poder chegar na batalha Nós pagava pra rimar Papo reto Mesmo assim nós conseguia fazer Um dinheiro por fora De Havaiana branca E bermudim sem camiseta Sobrevivendo Isso a Globo não mostra Caralho Gordão Essa foi forte Caralho Essa punch Foi punch Caralho Não vou estar sendo gordão Essa foi punch Caralho Gordão Não é meu palpite Então volta pra estrela bet Porque eu virei uma estrela no beat Tá bom Cê virou pra estrela No seu caderno de papel Que você decora as rimas Poupado pra você rimar e prima chega no céu Toda essa estrela Toda essa bet Toda essa escala Que aposta Que o dinheiro que eu fiz em chinelas Baiana no pé A Globo não mostra Tá ligado que a Globo não mostra? Tô fazendo um rim aqui Tá ligado pra te gritar? Isso não vai ter ferido Ele falou que a Globo não mostra? Eu removo Eu batendo no prato na ideia Vale a pena ver de novo Só nem pequeno Não vale a pena ver de novo Porque todo seu papo aqui na aldeia É um papo de invejoso Percebeu que eu nunca falei nome De casa de avó Em cima da batida O que eu posto é um site de jogo O pavelado vencendo na vida Cê tá falando toda vez parceiro O pavelado vencendo na vida Nossa que falando a fosta nesse terceiro É tudo que cê fala aqui na batida Amigo Eu tô na sessão O dinheiro enche a barriga e esvazio o coração Foda-se Foda-se Eu não ligo pra nada Eu tô de bolso cheio O coração vazio E as contas de casa tá paga O coração da minha mãe tá cheio Meu coração é mais vazio de todos Eu não posso suporco Porque o meu ouvido tá sempre lotado Tipo os fichos dos outros Paguejou porque amigo Já tô na batida Seu coração já tá vazio Então vou preencher ele de vida Suas contas tá paga Tá hora Não fez mais do que cê papão Hoje eu vou ganhar da aldeia Aê mãe Vou pagar o aluguel Sensacional E aquelas palmas de gira Cadê, 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 cadê Cadê, cadê Caralho, vão as punch nessa batalha Vão as punch em tropa Porra, essa batalha é vão as punch Isso é um round pra tu ficar na dúvida O primeiro round e o segundo Acho que fica até fácil Fica até fácil decidir quem ganhou o primeiro e o segundo Se você comparar com esse terceiro round aí Tá ligado Que esse terceiro round aí foi bagulho doido É que eu conto diferente Eu não sou igual o jurado não Que o primeiro critério é amizade O segundo critério é Tá ligado, Betrol? Eu conto por volta Tá ligado? É como empate nas voltas Eu tenho que ver o nível das punch Mas eu conto por volta A primeira volta do rap A segunda volta, Prado A terceira volta Fica aí e vocês escolhem Mas pra mim Prado também A última volta pra mim foi bem tete a tete Mas poderia até ficar pro do rap a última volta Mas o Prado tava atacando Então no critério de desempate Prado leva Mas o round foi bem tete a tete Os dois tava com muita vontade de ganhar O Prado veio atacando Então tipo assim A primeira volta é foda mesmo Tá ligado? Pra quem tá atacando é foda Porque você tem que ver o que se você vai atacar Porque o cara vai me respondendo Então você já vai tá Entendeu, parceiro? É, o bagulho é salgado Você vai tá falando assim Toma aí de presente a primeira volta Eu tenho que vir pesado Pra o cara nem levar a primeira volta Raramente isso acontece Então a primeira volta já é da adversária A partir da segunda volta você começa a jogar Porque a partir da segunda volta Abre mais um leque de resposta Tá ligado? Ele acabou de jogar uma punch de lá Então tipo assim Esse é do jeito de analisar o bagulho Abre mais um leque de resposta Na segunda volta o Prado conseguiu jogar bem Ele respondeu a primeira bem o do rap Na segunda o Prado já veio pegando bolado Com a resposta do rap O rap rimou até bem Que o bagulho vale a pena ver de novo Mas eu achei a do Prado melhor Mas fora da caixa, tá ligado? É, o bordão amassou A terceira volta foi tete a tete Mas o gordão mandou melhor pra mim um pouco Tá ligado? A última volta Pode até ficar pro do rap No ponto de vista de você Mas bem pra mim e Prado também Lembrei a última volta Era cento de duas Tá ligado? A última volta eu acho que fica pro Prado também É, o bagulho foi salgado Bem tete a tete os dois Cheio de ódio Mas o gordão quando rima nesse nível Assim é complicado Complicado O x1 Deus me livre Prado, guri, jb Nel Spike, mt Cróico, lá é bom isso também Barreto Magrão, falei? Não sei se não falei Magrão Eu nem sei que é osso No x1 Quando os caras tão no dia É foda, velho Aqui fica pra última rima Ah, minha batalha é minha, irmão Foi dois a zero No terceiro round foi o Nel O Nel vem respondendo O Nel vem respondendo Parceiro Osso Jogou o jogo muito bem O Nel sabe jogar, mano O Nel sabe jogar Tá ligado? Sabe jogar, velho Então Quando a batalha é assim É decidir Não para ou não Porque quem ficar com a última rima ganha Porque não vai ter erro nas voltas A menos que aconteça algum barulho, sabe? Entre na mesa do adversário Fale na hora do adversário Consiga Interromper o adversário O Michael desliga Algum barulho assim, tá ligado? Senão, todas as voltas É push, 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 push Porque vem respondendo Vem pegando Se for bom Alto nível Nível Rugal É complicado Rapazinha Beijo ao batalho Mesmo que vocês acharam Tamo junto Misturado Tá feio Comenta brava Pra não agravar aquele react Porque o bagulho é muito doido É isso mesmo Tê